e meus amados a paz do senhor jesus seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a bíblia meu nome é moisés santos sou brilho na igreja evangélica assembleia de deus aqui no estado de segipe na cidade de aracaju e no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o caminho de emaús esse texto que eu quero compartilhar com você está escrito no evangelho de lucas a partir do capítulo 24 versículo 13 em diante eu quero trazer uma reflexão e eu tenho certeza absoluta que deus ele vai falar ao teu coração através desta palavra se você quiser acompanhar a leitura fazer anotações abra aí a sua bíblia livro de lucas capítulo 24 versículo 13 em diante diz o seguinte e eis que dois deles naquele mesmo dia iam para uma aldeia chamada emaús que tem o seu significado de águas quentes que estava de jerusalém 60 estádios ou 11 quilômetros e conversavam entre si a respeito de todas essas coisas que haviam acontecido e ocorreram que enquanto eles falavam e perguntavam um ao outro o próprio jesus se aproximou e caminhava com eles mas os olhos deles estavam embargados para que eu não reconhecesse e ele lhe disse que diálogos que diálogos são esses que tem de entre vós enquanto caminhaz e por que estás triste e eles se detiveram e um deles chamado cleófas respondendo disse-lhes és tu o único recém chegado a jerusalém que não sabes as coisas que nela ocorreram nesses dias então ele lhes perguntou quais coisas e eles lhes disseram as coisas relacionadas a jesus o nazareno que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de deus de todo o povo e como os nossos príncipes dos sacerdotes e nossos governantes o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram agora observe a afirmação deles e nós esperávamos que seria o remidor de israel mas este já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram e também certas mulheres dentre nós nos deixaram assombrados as quais ao amanhecer foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram dizendo que tinha visto uma visão de anjos os quais disseram que ele vive e alguns dentre os nossos foram ao sepulcro e consideraram como correto o que as mulheres haviam dito mas a ele não ouviram então ele disse-lhes ó insensatos e tardios de coração para crer em tudo quanto os profetas falaram porventura não era necessário que o cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória e começando desde moisés e todos os profetas ias lhes interpretando em todas as escrituras as coisas referente a ele mesmo então quando nós lemos e meditamos nesse texto nós olhamos para aqueles dois discípulos que estavam caminhando em direção àquela aldeia e eles eles conversavam acerca dos acontecimentos acerca do que jesus tinha falado e de como ele foi entregue nas mãos dos sacerdotes e foi condenado crucificado e nas palavras dos próprios discípulos você percebe que chegou ao conhecimento de ambos que as mulheres foram ao sepulcro e que não encontraram o corpo de jesus e que elas se depararam com a visão elas viram anjos e o anjo disse que ele vivia os outros discípulos foram lá conferir e constataram que o corpo não estava mais no túmulo no entanto eles não viram a jesus então pelo fato de as mulheres que não tinham credibilidade ter se deparado com aquele acontecimento ter visto aquela visão e ter propagado eles não deram crédito e embora os outros discípulos foram lá conferir e não encontraram o corpo no túmulo mas pelo fato de não terem visto a jesus esses dois discípulos eles duvidaram de todas as palavras que jesus tinha dito eles andaram com jesus eles ouviram da boca do próprio jesus que ele ia para jerusalém e ele havia de padecer e ser condenado mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar mas os discípulos dizem hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu e pelo visto ele não era o messias eles começaram a duvidar das promessas que jesus tinha feito então quando nós trazemos para uma aplicação pessoal quantas vezes nós estamos justamente como esses dois discípulos no caminho de maus o caminho de maus é um caminho aonde você vai encontrar dificuldades aonde você vai se entristecer porque você percebe que quando jesus se aproxima deles e pergunta o que eles estão conversando e por que eles estavam tristes capítulo 24 versículo 17 e ele lhe disse que diálogos são esses que tendes entre vós enquanto caminhais e por que estáis tristes então o caminho de maus é um caminho aonde você vai em muitos momentos duvidar das promessas daquilo que jesus já lhe falou daquilo que ele lhe prometeu você vai olhar para as circunstâncias você vai olhar para os problemas para as dificuldades e vai literalmente achar que jesus não está contigo mas perceba que enquanto eles duvidavam de que jesus tinha ressuscitado jesus estava caminhando lado a lado com eles eles não estavam vendo jesus ali caminhando com eles mas pelo fato deles não estarem enxergando não significa que jesus não estava andando com eles então muitas vezes na caminhada nessa jornada neste caminho para maus você vai achar que está sozinho que jesus não está mais do seu lado e que tudo que ele falou que iria fazer na sua vida através da sua vida na sua casa no meio da sua família foi tudo mentira você vai passar a duvidar das promessas que cristo te fez devido a dor e o sofrimento que você está enfrentando mas pelo fato de você duvidar não significa que ele não irá cumprir aquilo que ele lhe prometeu quando nós vamos lá para o livro de mateus mateus capítulo de número 16 versículo 21 essas são as palavras de jesus ele estava reunido com todos os seus discípulos e ele disse desde então começou jesus a declarar a seus discípulos que lhe era necessário ir a jerusalém e padecer muito nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia mas o que os discípulos diz é em lucas 24 21 e nós esperávamos que seria o remidor de israel mas este já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram então a promessa já tinha sido cumprida mas eles não estavam vendo então eles estavam duvidando e achando que jesus era um impostor porque se jesus falou que ele iria morrer mas ao terceiro dia iria ressuscitar e se eles estão dizendo que jesus não ressuscitou em outras palavras eles estão duvidando e dizendo que jesus era um mentiroso era um impostor o sofrimento a angústia e a dor muitas vezes vai fazer você até duvidar da sua fé duvidar do seu deus e das suas promessas mas não significa que deus ele não cumpriu ou não irá cumprir com todas as suas palavras na íntegra muitas vezes você vai se decepcionar dentro da sua igreja com o seu ministério muitas vezes você vai ser perseguido você vai ser caluniado você vai ser humilhado e quando você olhar para um lado você vai olhar para o outro e você não vai ver uma saída mas é neste exato momento que a única coisa que você precisa fazer ao invés de duvidar é você dobrar os seus joelhos e falar com o mestre porque eu tenho certeza que através deste diálogo o seu coração vai voltar a arder e neste momento Jesus ele vai ao teu encontro e ele vai tirar dos seus olhos essa escama que está te impedindo de ver o milagre realizado na sua vida porque muitas pessoas desistem porque muitas pessoas voltam atrás porque esta caminhada ela não é fácil nesta caminhada você vai ter dúvidas incertezas será que eu vou conseguir será que realmente eu vou chegar lá será que aquilo que Deus ele me prometeu será que ele ainda vai cumprir muitas pessoas recebem promessas da parte de Deus e acham que Deus vai cumprir com estalar de dedos não é desta forma que funciona existem pessoas que tem promessas e que Deus tem pressa em cumprir e Deus vai e levanta essa pessoa e rapidamente essa pessoa ela começa a viajar pelo Brasil pelo mundo e Deus faz coisas extraordinárias mas tem outras pessoas que primeiro Deus vai tratar com elas vai caminhar com elas nessa estrada de Emmaus vai fazer você atravessar desertos e no deserto quando você pensa que você foi levado lá para ser humilhado para ser abandonado é bem pelo contrário Deus ele está te levando para o deserto para te dar uma preparação especial porque aquilo que ele quer fazer na sua vida é tão grande que se ele te coloca lá nesse exato momento sem a devida preparação sabe o que é que vai acontecer você vai fracassar por isso que ele vai te levar para o deserto e nesse deserto vai vir as dúvidas as incertezas mas não te preocupes porque neste deserto Jesus Cristo está caminhando lado a lado contigo talvez você diga Moisés mas eu não estou vendo nada sabe quando você está diante de uma perseguição quando você está passando por um processo tão difícil que você não consegue enxergar uma saída quando você pensa que tudo está acabado que não vai ter mais jeito então nesse momento Jesus ele ele se aproxima e diz calma e muitas vezes ele chega e diz olha eu investi tanto em você e eu não vou deixar nada nem ninguém atrapalhar os planos que eu tenho para realizar na sua vida então nesse momento o que ele pede para você é calma é que você volte para a palavra porque quando você medita na palavra sabe o que acontece você se fortalece porque a palavra é o alimento a palavra ela vai fazer com que você possa enxergar o sobrenatural de Deus na tua vida mas o problema é que quando nós estamos passando por desertos quando nós estamos enfrentando dificuldades perseguições tribulações calúnias nós deixamos de meditar na palavra nós deixamos de focar na oração na consagração e passamos a focar somente no problema e quando você passa a focar no problema você deita e você não consegue dormir você às vezes até dobra os seus joelhos mas nem consegue orar porque os pensamentos eles fogem você começa a falar com Deus daqui a pouco você já entra nos problemas que você está passando e você fica naquele conflito dentro da sua mente então neste momento eu recomendo que você não ore somente com a sua mente mas que você ore pronunciando palavras para que esses pensamentos eles possam te deixar orar eu sei que é terrível eu sei que é muito difícil tem situações que nós enfrentamos que nós não desejaríamos nem para as pessoas que nos odeiam mas é necessário passar é necessário você andar pelo caminho de Emmaus é necessário você trilhar este caminho e tudo que é necessário passar você vai ter que passar porque é experiência é a faculdade de Jeová na sua vida meu irmão você está passando por um processo e neste processo Deus está te dando uma linda história para contar muitas muitas pessoas passam pelo processo e lá na frente ela vai ter experiências para ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo processo e como você vai ensinar outras pessoas como você vai fortalecer outras pessoas se você não teve coragem se você foi fraco e você não passou pelo deserto você não passou pelo caminho de Emmaus você voltou atrás como você vai dizer para outras pessoas prossiga continue acreditando dobre seus joelhos e ore que Deus vai agir se você não fez isso então quando Deus ele permite que uma perseguição se levante quando Deus permite que uma calúnia se levante quando Deus permite que pessoas se levante para te humilhar para te abater para te pisar sabe o que é que Deus ele está querendo te mostrar meu filho você tem chamada minha filha você tem chamada e um dia eu vou te levantar eu vou te colocar em um lugar de destaque e eu não quero que você siga o exemplo dessas pessoas que você não faça da forma como elas estão fazendo mas que você seja diferente então você que foi humilhado você que está sendo humilhado Deus está aqui dizendo quando você estiver lá em cima abra os teus olhos para que você não venha também pisar aqueles que estão embaixo é isso que ele quer nos mostrar é isso que ele quer nos ensinar a todo momento então lembre-se Jesus ele não chama covardes e não conta com covardes os covardes voltam os covardes os covardes fogem mas os corajosos eles ficam e eles enfrentam e eles vencem através da oração se eu pudesse te dar apenas o único conselho independente da situação que você esteja enfrentando a solução está na oração ore e acredite na oração que você faz porque de nada adianta você dobrar os seus joelhos você orar e depois você ir e agir com as suas próprias mãos ore e peça direcionamento a Deus Senhor me ensina como agir nessa situação Deus me dá capacidade me dá graça para que eu possa suportar calado para que eu possa passar pela humilhação para que eu possa enfrentar as calúnias e as pedradas as perseguições calado você vai vencer é de joelho é através da oração guarda essa palavra no seu coração em meio às dúvidas em meio às fraquezas as dificuldades lembre-se você até pode não estar vendo mas Jesus ele está do teu lado você pode até não estar acreditando mas ele está do teu lado muitos muitos podem até duvidar daquilo que ele te prometeu mas Deus não depende de A nem de B para cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu Deus Deus tem uma história extraordinária para a tua vida e você precisa passar por todos os processos amém que Deus em Cristo possa te abençoar guarda essa palavra no teu coração se você é novo aqui no canal compartilhando a Bíblia se inscreva aqui no canal deixe um joinha neste vídeo deixe um comentário e eu tenho certeza que você conhece alguém que provavelmente está passando por um momento difícil e precisa ouvir essa palavra alguém que talvez esteja até pensando em chutar o pau da barraca entregar todos os cargos sentar lá atrás pensando até em sair da igreja mudar de ministério se desviar e esta palavra pode fazer com que essa pessoa ela tenha suas forças e a sua fé renovada então compartilhe este vídeo nas suas redes sociais nos grupos de WhatsApp com um amigo com um irmão que está sofrendo perseguição que está prestes a desistir de tudo envia este vídeo para esta pessoa que eu tenho certeza que Deus vai falar com ela fortemente vai renovar as forças dela e ela vai aprender a confiar na palavra e no poder da oração e ela vai entregar nas mãos do Senhor e o Senhor vai agir amém então para finalizar fecha os teus olhos que eu quero fazer uma oração por você soberano Deus e eterno Pai obrigado Senhor pela tua palavra por este alimento espiritual Pai Pai neste momento eu quero orar pela vida dos meus irmãos que estão enfrentando Senhor perseguições dentro das suas igrejas dentro dos seus lares nas empresas onde trabalham pessoas que tem se levantado Senhor para perseguir para humilhar massacrar pisar e o teu filho Senhor e a tua filha já não sabe mais o que fazer talvez esteja até duvidando do Senhor talvez até esteja duvidando que o Senhor pode dar um basta nessa situação quantas pessoas Senhor tristes desanimadas quantas pessoas pensando em desistir da chamada das promessas devido as lutas as dificuldades perseguições mas neste momento Pai eu oro a ti e te peço que o teu Espírito Santo possa dar um abraço no teu filho que o teu Espírito Santo possa dar um abraço na tua filha derramando o teu bálsamo Senhor o teu alívio o teu conforto e o teu consolo enxugando as lágrimas de tristeza colocando um sorriso no rosto da tua ceva colocando um sorriso no rosto do teu cevo Pai renovando as forças Senhor para que ele não venha desistir para que ela não venha voltar atrás que o Senhor possa dar livramento a tua filha e ao teu filho neste momento de angústia de tristeza e dor em nome de Jesus Cristo fortaleça as forças neste momento abra os olhos espirituais para que ele veja para que ela veja que nesta caminhada ele não está só ela não está só o Senhor está caminhando conosco em todos os momentos é isso que eu te peço Pai e já te agradeço em nome de Jesus Deus abençoe e não deixe de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais grupos de WhatsApp e até o próximo vídeo tchau tchau